E aí E aí Ah mal pai Vai estar tranquilo E aí E aí E aí E aí Você tá doido Matou o cara Você não é tão bom assim Fracassado Hora, a próxima é a Karin-chan da banda Oh, não sei Leticia Leticia Caralho o maluco é bravo Meu irmão, eu sou do rock Que? Ai meu nome é Júria Eu sou do rock É assim É assim É assim É assim É um monte de dinheiro Que isso que eu sou do rock Eu sou do rock Ele é esquizofrênico Rebem Que desgraça E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu JAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAMA Minha escola, mano, eu tenho 11 anos, como é que eu vou ser machista, porra? Minha escola, mano, eu tenho 11 anos, como é que eu vou ser machista?